Cherno Dino pode não ser a pessoa mais sensata do mundo, e realmente não é, mas ele aparentemente tem muito mais juízo na cabeça do que a queridíssima Mama Jun, pelo menos quando tá sobra. Ele tá tentando convencer a Honey Boo Boo a não comer tanta besteira e a levar um pouco mais sério a diabetes também, né? Além disso, ele resolveu fazer a namorida cair na real e armou uma pegadinha pra cima dela, né? Que foi bem pesada, mas bem necessária também. E é por isso que Dona Mama Jun foi parar dentro de uma cela nesse penúltimo episódio de Mama Jun Vida Nova Estrada para a Redenção. Pra quem não viu os resumos anteriores que a gente tá fazendo aqui no canal, essa é a quinta temporada e ela acabou de passar lá nos Estados Unidos, por aqui no Brasil, a gente ainda não faz ideia de quando vai chegar, a gente não tem previsão. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram e considere se tornar um membro aqui do canal pra ter acesso a fofocas exclusivas. No episódio passado, a Alana tinha saído batendo o pé porque a bocuda da Eva Jennifer, né? Ela gritou lá no meio da festinha da ela que a Pumpkin tava esperando o segundo bebê e ainda levantou também, né? Feliz da vida e foi-se embora. O Sugar Sugar foi atrás dela, obviamente, da esposa dele. E quando Josh foi se despedir e falar até amanhã, o pai de Honey Boo Boo, Sugar Sugar, respondeu que ainda não sabia se eles iam continuar trabalhando juntos, né? Talvez o gato subiu no telhado. Enquanto isso, a Pumpkin tinha conseguido alcançar a Honey Boo Boo pra tentar, né, se explicar. Mas aí a Mama June foi logo atrás aos berros, querendo mais explicações também. E aí a coitada da Jéssica tava cuidando da ela, né? Ela ouviu ali de longe, né? Tava morrendo de medo de ser chutada pra fora de casa também. Como a ótima irmã que é a Pumpkin sempre é, né? Óbvio, atualmente, que antigamente não sabemos, mas atualmente sim, ela tranquilizou a Honey Boo Boo sobre as preocupações, né? A respeito ali de comida, né? Ou de como ela vai fazer pra poder cuidar de todo mundo dentro da casa. A Pumpkin disse também que ela vai se virar pra poder cuidar das três meninas, né? E que a própria mãe era exemplo na época que ela cortava cupons pra não deixar, né, nada faltar ali dentro de casa. A Mama June também tava lá caladinha, só assistindo a cena de Butuzal Urubu, observando. A Pumpkin também pediu desculpa por não ter contado de primeira sobre a gravidez pra Honey Boo Boo. E aí ela se justificou, dizendo que eles tinham resolvido, né, esperar um pouco, só que o Josh acabou se precipitando, acabou contando pro chefe, né, Shugas Shugas, que passou pra Invergênia, e que, né, deu no que deu. Que agora é ex-chefe ainda por cima. A confusão toda passou, a família se reuniu toda no sofá da Pumpkin, foram comer pizza e relaxar depois da fatídica festa da confusão. Pelo menos a aniversariante tava feliz, alguém tinha que estar feliz. Bem que criança pequena assim não entende nada, né? Ainda bem. A Mama June aproveitou também pra poder tirar satisfação com o genro sobre o real motivo dele ter convidado, né, a venenosa da Invergênifer, o aniversário da netinha dela. Mas as meninas defenderam o Josh, obviamente, falaram que, claro, né, que a briga de Mama June e Invergênia era infantil, e as duas tinham que virar essa página aí na vida delas. Aí, quando todo mundo tava indo dormir, a Mama June voltou a falar pro Dino que ela não fez nada de errado. Imagina, né? Então não tinha a menor chance dela ir pra cadeia. Claro que não. E aí o Dino, né, já tava preocupadíssimo porque ela tava em negação. E não queria levar a sério essa história aí, né, das acusações. Então ele achou melhor dar um chá de realidade nela. E aí o cara pediu que a Mama June se preparasse pouco melhor pro julgamento e que falasse também a verdade logo pras filhas dela. Mais uma vez, ela mudou de assunto, se fez de maluca, fingiu que nada tava acontecendo, que tava dormindo também. No dia seguinte, a Pumpkin acordou toda preocupada pelo Josh ter perdido a hora e aí ele respondeu que ficou desempregado. Não perdeu a hora, perdeu foi emprego. Porque o Sugar Sugar falou pra ele não aparecer por lá na casa dele. O motivo, obviamente, é que a Ingrid Jennifer ficou com raiva pela presença da Mama June e quis que o marido demitisse o Josh. Tinha que ser essa cobra, né? Como sempre. A Pumpkin, ela não quis nem saber dessa história aí, mandou o marido levantar e dizer que a culpa pela treta na festinha foi das barraqueiras. Não dele. Era pra ele pedir um emprego de volta, já que ela ia pro médico pra poder fazer o pré-natal, né? E aí saiu pra clínica lá. A médica revelou que ela sabia o gênero do bebê e perguntou se a Pumpkin queria saber ali mesmo, né? E aí a Pumpkin respondeu que o certo mesmo teria que esperar o Josh estar junto pra poder descobrir. Mas como ela já tava ali mesmo, né? Custava nada, né? Ah, curiosidade. Na verdade, ela chegou dizendo ali já que ela sabia de cara que era uma menina, porque ela vem de uma família com muitas mulheres, a mama de um mesmo, teve quatro filhas, a irmã dela, né? A Ana, que é a irmã mais velha dela, tinha duas meninas, então já sabia que era menina. Será que era? Ok, né? Se quem segue a gente lá no Instagram já sabe se era ou não era. Mas enfim, até o fim do vídeo a gente revela se era ou não era. Enquanto ela tava lá, o Josh fez o que ela pediu e foi pro trabalho normalmente, como se nada tivesse acontecido. E aí o Sugar Sugar não queria receber o Josh de jeito nenhum também, mas ele se explicou lá afirmando que não sabia, né? Que a sogra ia estar lá no meio da festa, porque a Pumpkin tinha mentido pra ele, na verdade tinha omitido, não tinha contado. E aí ele garantiu que tentou ligar no celular do Sugar Sugar um zilhão de vezes pra ele não aparecer, mas acabou não conseguindo esse contato aí. E aí o Josh tentou argumentar também que ele precisava muito desse emprego agora mais do que nunca. Porque tinha outro bebê chegando e por mais contrariado que ele tivesse, o Sugar Sugar acabou aceitando ali, né? Porque é um pouco de humanidade que a pessoa tem no coração. De volta em casa, a Pumpkin chamou a ela pra poder fazer um bolo que seria usado como um bolo revelação, né? Do gênero do bebê. E aí ela contou pra filhinha se teria um irmãozinho ou uma irmãzinha e fez a criança jurar que ela não diria nada pro pai dela, né? Ela contou ali no vidinho dela. As duas estavam sozinhas em casa, porque a Honey Boo, né? Tinha saído ali com a Mama June e com o Dino também pra poder lanchar, né? Já que em breve a Mama June tava voltando pra Flórida. Pior que a Mama June falou pra filha pra pedir uma comida bem gordurenta. Eu sou um exemplo. Já que as duas eram... Elas usaram a palavra gordas, né? Mas num sentido meio pejorativo. Mas enfim, né? O Dino ainda tentou argumentar, né? Que eles... Talvez se eles comessem um pouco melhor, quem sabe, eles vivessem mais tempo e pudessem aproveitar mais a vida juntos. Só que não teve jeito não, viu? que ele perguntou sobre os resultados do teste também de diabetes. E aí a Alana disse que ainda nem tinha chegado esse teste, né? Não sabe nem que é. Não sei nada não. A Honey Boo, o teimosa, né? Como a mãe dela, ela disse pela milésima vez também que ela só vai comer comida saudável se o teste de diabetes vier positivo. E o Dino rebateu que não faz mal fazer boas escolhas alimentares ou não, né? Quem sabe mais vezes do que menos vezes. Mas ela não quis nem saber. E aí ela continuou comendo pizza, com batata frita, com asinha de frango frito, frito e por aí, vai. Nossa, o estômago chega e revira quando vê um negócio deles. Nesse lanche aí, a Mama June convidou a Honey Boo Boo também pra poder ir ficar um tempo com ela, né? Lá na Flórida e poder dar uma relaxada porque eles tinham arrumado um apartamento melhor, um apartamento pertinho da praia também com espaço pra ela, né? E aí a Alana questionou sobre o julgamento e a mãe respondeu que não, imagina. Ninguém ia colocar a Mama June no xadrez. Claro que não, né? E foi logo cortada pelo Dino também que disse que os dois poderiam sim ficar presos, né? Que ela não é juízo de coisa nenhuma. A Honey Boo Boo, ela surpreendeu todo mundo dando um chega pra lá na mãe e pedindo pra moleque cair na real, né? Encarar os fatos como eles são. E aí o Dino explicou que ele poderia pegar até 10 anos e a mãe, né? A Mama June poderia pegar 2 anos e que era uma possibilidade real. E aí as câmeras, ele falou que talvez tivesse que tomar uma atitude um pouco mais drástica, né? pra poder fazer a Mama June caia, né? Cai em si. Agora prestem bem atenção no que ele vai fazer mais pra frente. Ao chegar em casa, a Pumpkin, a Ela e a Jéssica esperavam o restante da família pra poder partir o bolo. E aí ninguém nem imaginava que dentro teria a grande revelação. Se bem que eu acho que isso aí foi meio fake, né? Essa cena aí. Porque o chá revelação mesmo teve todas as irmãs juntas, foi uma festinha bem maior, né? Elas tiveram fotos nas redes sociais, enfim. Aí ela partiu o bolo e tacou pedação lá no prato do pai. E aí ninguém entendeu que raios o bolo era azul. E aí, né? Até que a própria criança revelou que eba, que bom, né? Uma homenagem ao irmãozinho. It's a boy! O Josh tava um pouco em choque, mas ficou feliz também porque ia ter mais um homem na família pra poder ficar do lado dele. Pelo menos. A criança já nasceu, tá? Pra quem não tá sabendo aí, essas imagens, elas são antigas, né? Essas imagens do programa. O bebê já nasceu. De noite, o Dino aproveitou a gritaria da mulherada na sala e saiu de fininho pra poder fazer uma ligação. Ele entrou em contato com o xerife que prendeu eles lá no Alabama pra poder combinar um sustinho em Dona Mama June. Aliás, ela tava bem lá na sala falando que manifestou pro universo que nem ela e nem o Dino seriam presos, né? A lei da atração. Nada ia acontecer com os dois. Aí o xerife sugeriu que o Dino levasse a Mama June até a cidade lá do Alabama, né? Sob uma desculpa qualquer. Porque ele ia fazer ela entender o quão sério é esse problema aí. Porque na época realmente era. E ela tanto não tava lendo a sério que falou pras filhas no dia seguinte que ela seria tratada como uma celebridade. No xadrez, caso fosse preso, imagina. E todo mundo ia dar um jeito também de tratar a mulher bem lá dentro, né? Imagina, Mama June? Que isso? Quem é Mama June? Estrela. Pra provar que ela poderia, né? Dar um jeitinho em tudo, ela pegou o telefone e ligou pro xerife pra poder dizer que ela e o Dino tavam sóbrios. Tavam se cuidando também. E aí o xerife respondeu que tava orgulhoso, né? E pediu que os dois continuassem seguindo nesse caminho. E que se eles precisassem também, né? De qualquer coisa aí era só ligar pra ele que ele tentaria ali fazer o possível, né? Pra poder dar uma ajudada. Passada essa conversa, o Dino e a Mama June caíram na estrada de voltar pra casa. E aí no meio do caminho a Mama June percebeu que ele não tava pegando a rodovia certa, né? Que ia pra Flórida. E aí ele deu uma enrolada lá de que eles só iam fazer uma pausinha, né? Pra poder abastecer e comprar umas coisinhas ali no meio do caminho também, né? E aí quem sabe achar também um lugar pra um romance. Isso é que você me entende. Pois é. Mal sabia Mama June que na verdade eles estavam arrumando pra cidade onde eles já tinham sido presos, né? Na outra temporada. E aí o Dino pediu pra que ela fosse lá na lojinha, né? Pra poder fazer umas compras. E ligou pro xerife pra poder contar que eles estavam a mais ou menos uma hora de distância. E que a Mama June não tinha nem ideia do que que ia acontecer. E aí eles chegaram lá na delegacia. E a Mama June desceu do carro com raiva. Porque ela não imaginava que eles iam pra lá. E aí o Dino explicou pra ela, né? Falsamente, né? Obviamente que ela precisava dar só uma palavrinha com o xerife. E que seria bem rápido. E aí o xerife perguntou como é que ela tava. E depois já foi logo falando que ela precisava aprender uma lição. E pediu pros policiais que estavam ali que algemassem e levassem a senhorita Mama June pro xadrez. E ela questionou o Dino, né? Mas aí ele disse que era pelo bem dela. Era isso aí. O xerife ele fez a ficha da Mama June e mandou ela colocar o uniforme lá da Pentecero. Menino aqui porque circo, né? Que armaram ali pra ela. Enquanto ela se vestia ele ainda foi gritando, né? Que no xadrez eles iam mandar ela dormir. Iam mandar ela acordar. E que ela não ia fazer também mais nada do jeito que ela quisesse, né? Ia ter que seguir as regras ali no xadrez. Pior foi ela passando lá pelo corredor e os presidiários tudo batendo lá nas portas, né? E gritando Eeeh Mama June! Realmente tratamento de celebridade. Era isso que ela queria? Pois é. Quando o xerife trancou ela na cela ela ficou lá bem sentadinha que tinha lá dela, né? E aí as câmeras ela explicou que ela começou a ter uma crise de ansiedade. E por isso ela ficou meio sem reação porque ela tava entendendo nada, né? Que tava acontecendo. Obviamente que isso era uma pegadinha, né? do Dino. No próximo episódio a gente vai acompanhar aí, né? Que ela passou a noite no xadrez e até ganhou uma companheira de cela também. Sabe lá o que que essa mulher fez lá dentro, né? Pra tá lá dentro. Se é que fez alguma coisa. Às vezes era uma atriz que contrataram. Porque a gente que em circo ainda vou vendo a polícia. Eu fiquei horrorizado. Mas enfim, né? Real TV... Real de show nos Estados Unidos não tem limites. A gente já sabe. O próximo já é o episódio final. Então vamos esperar aí algumas surpresas pela frente. Antes de sair deixa o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.